Fala galera, aqui é o Jonathan, só aqui com mais um vídeo Free Fire galera Aí galera, e nós vai ver aqui mais um vídeo aqui pra vocês conseguirem chegar pra Liga Mestre Se já se inscreve aí no canal, ative o sininho pra não perder todas as modificações Vou jogar Você não tem que se esconder, vocês vão no ruxadelo, viu? Até as pessoas me encontraram aí, gente, vai galera Bora, eu tô jogando aqui com meu mãe Tô numa folinha Uma folinha, tá aqui Aqui, gente galera, um bote aí, aí E aí E aí O que você tem que se esconder? E aí E aí Eu vou lá pra lá para dirigir no meu carro. Eu vou lá pra lá para dirigir no meu carro. Ah, meu Deus, eu quero aquela bala mesmo aqui. É um barato que ele vai me ver ele. Eu vou lá vou lá para a planta aquela bala mesmo, né? Eu vou lá para você aqui. Eu vou lá para a planta. Eu vou lá para a planta. Eu vou lá para a planta. o 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